Um sujeito que tá na lista do FBI por fazer parte do Hamas e tá ligado a sua mais alta administração tentou invadir o Brasil, foi preso pela Polícia Federal mas veja só quem saiu correndo pra auxiliar o sujeitinho do Hamas o PT, parlamentares do PT correram pra socorrer e pra falar que era xenofobia que era violação de direitos humanos, a gente queria barrar a entrada no Brasil de um sujeito que é porta-voz do Hamas inclusive ligado ao alto comando do Hamas é esse o nível de absurdo em que o PT chegou, em que a política brasileira chegou eu vou falar sobre esse assunto logo depois que você se inscrever no canal clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o seu like nesse vídeo lembrando que nós teremos um grande evento aí que vai acontecer no Teatro Renaissance em São Paulo, evento em que eu vou expor o meu plano de governo que nós vamos colocar aí as pré-candidaturas de Renato Batista e de Amanda Vitorazo pra rolar, lançando oficialmente os nossos dois pré-candidatos a vereador na cidade de São Paulo e é só você se inscrever aí no link, as vagas são limitadas e também lembrar que as matrículas pra Academia Valete estão abertas pra você que quiser participar pra você que quiser se formar na melhor escola de... na melhor escola do que, goleão? de formação política do país exatamente na melhor escola de formação política do país tá na praba ponta da língua do goleão muito bem e qual que é a melhor casa de todas da Academia, você sabe? Alexandreana aí sim vamos lá a Justiça Federal decidiu repatriar o palestino Muslin Abumar Volin Havá, do Sheik Volin Havá, hein? os cartãozinhos do Sheik, já lhe mamei 37 anos por suspeita de ligação com o grupo terrorista Hamas e três familiares que estavam retidos desde sexta-feira quando desembarcaram no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo de acordo com a Polícia Federal Muslin e a família embarcaram por volta de 20h30 deste domingo para Doha na decisão, a juíza plantonista Milena Marjorie Fonseca da Cunha considerou que as informações prestadas pela Polícia Federal pra impedir a entrada da família tem fundamentação legal ela citou ainda que não há nos autos nada que permita concluir que a autoridade impetrada tenha agido por motivo de raça, religião, nacionalidade pertinência a grupo social ou opinião política ou seja, o que a juíza tá falando? a Polícia Federal foi atacada pelo PT foi atacada pelos advogados do sujeito do Hamas falando, não, ele tá sendo perseguido pela sua religião ele tá sendo perseguido pela sua procedência nacional ele tá sendo perseguido pela sua opinião pública por pertencer a um grupo social, pela sua religião manda a roda pro vagabundo! e na realidade, o que a juíza tá falando é isso é mentira a polícia, ela agiu com base na legislação e a legislação coloca-se o sujeito faz parte de um grupo terrorista e tá na lista do FBI como um terrorista procurado a Polícia Federal do Brasil tem toda a legitimidade pra atuar e reter o sujeito fazer a detenção dele até que seja dada uma decisão judicial como foi dada a decisão de repatriar de meu amigão volta pro seu país que aqui você não pode ficar vamos lá! a magistrada ainda ressaltou que mais de mil palestinos foram atendidos em postos de imigração pelo país e que houve apenas um caso anterior de repatriação ou seja, o que ela tá argumentando é o seguinte se fosse xenofobia, se fosse racismo o Brasil e a Polícia Federal não deixariam outros 999 palestinos terem entrado no Brasil você só teve mais um outro caso entre mil pessoas palestinos que vieram ao Brasil que foram repatriados então não existe essa perseguição não! você é um palestino, tá fugindo da guerra não tem nenhuma ilegalidade em você ser recebido no Brasil não tem nenhum impedimento pra você ser recebido no Brasil e você pedir, né, um asilo como vários outros por várias outras vezes quantos venezuelanos também não pedem pra ingressar no Brasil em razão da ditadura e da situação dramática que vive a Venezuela não tem nenhum problema nisso agora, um sujeito que tem ligação com o Hamas aí tem muito problema nisso o Ministério Público Federal já havia se manifestado a favor da repatriação e também entendeu que não houve motivação xenófoba no ato da Polícia Federal a defesa do Palestino afirmou que vai recorrer ao TRF da Terceira Região esquece a merda aí, pô conforme adiantou a CNN a Polícia Federal alegou que o Palestino é suspeito de integrar o alto escalão do Hamas ele não é um membro qualquer ele é suspeito de integrar o alto escalão do Hamas e ser um dos porta-vozes autorizados a falar pelo grupo em inglês ainda de acordo com os agentes brasileiros ele consta numa lista do FBI que monitora suspeitos de integrar grupos terroristas a Terrorist Screening Center além do alerta internacional a PF também considerou que o suspeito e seus familiares portavam uma quantidade grande de bagagens incoerente com a justificativa de terem viajado ao país para fazer turismo por duas semanas uma das suspeitas dos investigadores é que Muslin Abumar teria vindo a São Paulo para que a mulher que está grávida de sete meses tenha o bebê no Brasil deste modo a criança nasceria brasileira o que garantiria a naturalização e a permanência dos familiares no território brasileiro além da esposa Abumar está acompanhado de um filho de seis anos e a sogra de 69 anos vê-se e faz algum sentido o sujeito sai da Palestina horas e horas de voo para vir com a mulher grávida de sete meses filho de seis anos uma sogra de 69 anos ele é suspeito de integrar o alto escalão do Hamas e diz que do nada ele decidiu sair da Palestina com uma tonelada de bagagem isso é uma impérbole antes que depois venha a agência Lupa dizer que é fake news isso é uma figura de linguagem uma tonelada de bagagem para cá para passar duas semanas e fazer turismo no Brasil do nada e com a mulher grávida de sete meses realmente e dizer que isso aí coloca suspeita de xenofobia sobre a Polícia Federal você tem que ser muito burro ou mau caráter para falar um negócio desses vamos lá de acordo com o pedido feito à justiça pelo advogado Bruno de Moura Abumar foi abordado por agentes da PF ainda na porta do avião no ato agente que não foi identificado questionou suas predileções políticas se ele apoia a resistência palestina a ocupação da faixa de gás pelo Estado de Israel e suas motivações para viajar ao Brasil é o que diz a petição da defesa do Abumar a defesa ainda cita que ele não foi acompanhado por tradutor ou advogado a Polícia Federal não apresentou qualquer documento ou prova de que ele infringe alguma normativa nacional ou que tenha sofrido alguma condenação judicial por algum Estado reconhecido pelo Brasil bom no final das contas a decisão absolutamente correta da justiça brasileira parabéns a juíza corajosa que tomou essa decisão de cumprir a legislação e de mandar embora o sujeito com ligação com o Hamas apesar de todo choro e ranger de dentes de ONGs supostamente defensoras de direitos humanos dos próprios petistas que se mobilizaram inclusive o deputado João Daniel um petista conhecido por ser ex-membro do MST inclusive já alvo no passado até de cassações em razão das suas ligações e por supostamente no passado ter desviado o dinheiro do MST sai em defesa de um sujeito acusado de ter monitorado pelo FBI por causa das suas relações com o autocomando do Hamas a gente chegou num nível porque assim é absolutamente legítimo você tecer críticas à gestão ao governo do Estado de Israel como é legítimo você tecer críticas ao governo brasileiro ao governo americano a qualquer governo como é legítimo você defender a solução de dois estados como é legítimo você ser um defensor da Palestina e dos palestinos agora o que não é legítimo é você apoiar o grupo terrorista é você apoiar o Hamas o Hamas não representa o povo palestino aliás pelo contrário hoje a maior parte dos palestinos são governados aí no West Bank pelo Fatah e é justamente uma divisão oposta ao Hamas que controla hoje Gaza e a faixa de Gaza então primeiro confundir as coisas é de um desconhecimento geopolítico tremendo e propositalmente deliberadamente levar as pessoas a erro é canalice você confundir a defesa da integridade da população palestina a defesa da solução de dois estados da existência do estado palestino com a existência e a legitimidade de um grupo terrorista antissemita que prega a completa destruição do estado de Israel e o extermínio do povo judeu isso não é legítimo isso não é legítimo sob nenhuma perspectiva você me desculpa ainda mais para quem diz defender direito humano seria legal seria constitucional fica aqui uma questão para os petistas para os ministros do supremo eu abrir uma ONG aqui no Brasil e colocar no estatuto dessa ONG que essa ONG uma das suas finalidades é exterminar uma determinada população de determinada etnia religião procedência nacional é óbvio que isso não seria legítimo então por que o Hamas é considerado legítimo por vocês? isso é um tipo de pergunta que fica sem resposta pessoal é fundamental é fundamental para você que acredita que segue que tem os nossos valores e princípios do movimento Brasil livre que você entre no clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando é só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta e vai poder ajudar